É a minha opinião. Vamos seguir por aqui, tem informação pra você. A conversa agora é com quem depende da saúde pública para cirurgias eletivas. É isso. Aquela cirurgia que é chamada de baixa complexidade. Baixa complexidade pra quem botou esse nome, né? Porque quem tá precisando fazer a cirurgia não tem nada de baixa complexidade. Quem tá esperando um, dois anos, não tem nem baixa complexidade, nem média complexidade. É grave mesmo o negócio, tá bom? Vamos lá, começando assim. Só que, Marister, não é pouca gente que tá esperando por cirurgia aqui no estado, não. Fernando, mais de 140 mil pessoas aguardam na fila de espera por uma cirurgia eletiva aqui em Santa Catarina. Com a pandemia, a gente mostrou várias vezes que os procedimentos, eles eram adiados, tinha gente que não podia fazer, não podia mais esperar. E aí, como é que fica essa situação nessa fila? Em outubro, o governo chegou a anunciar um mutirão. Vamos resolver tudo. Chegou a dar prazo, inclusive, viu? Pra resolver a questão da fila com mais de 140 mil pessoas. Agora, uma nova decisão, a gente vai mostrando pra você. Decisão tomada, não vai ter mutirão. Mas e aí, Marister, como é que resolve a fila? Vamos ver na reportagem? Morgana Fernandes. Há quase seis anos, a Nazídio tá desse jeito. Com todos os exames separados, esperando ser chamada pra cirurgia. Muita dor. Eu não consigo ficar em pé, só deitada, porque dói muito. Muito, muito. Só de moleta, mas muito devagar. E dói. Mesmo de moleta, dói bastante. Se é os dois lados que eu tenho problema, aí tem que colocar a prótese. Ela sofre com desgaste no quadril. E quanto mais espera, mais difícil fica. E se eles não me chamarem e não colocarem, eu vou breve já pra uma cadeira de roda, porque eu não tava usando moleta ainda quando eu entrei na fila. Eu só mancava. E agora eu tô usando moleta e muito mal. Dói do mesmo jeito. É uma dor terrível. A gente não pode ficar em pé. E a situação vivida pela Nazídio não é um caso isolado. Em Santa Catarina, são 140 mil pacientes na fila de espera por uma cirurgia eletiva. O procedimento foi suspenso durante a pandemia e retomado no ano passado. Neste ano, a expectativa da Secretaria de Estado da Saúde é que a espera máxima dos pacientes seja de um ano. Conveniando com unidades hospitalares, trazendo mais oferta. E agora, com a contratualização da nova política hospitalar, nós esperamos trazer ainda mais oferta e aplacar nessa fila de espera. A ideia é que nós temos aí, tenhamos uma oferta de umas 15, 16 mil procedimentos cirúrgicos mês. Isso faz com que a gente possa atingir a meta proposta pela Secretaria de Estado, que é chegar no final do ano 2022, onde o catarinense que estiver aguardando o procedimento cirúrgico eletivo na fila, ele tem entrado durante o ano 2022. Os pacientes que aguardam nessa fila são aqueles que já não necessitam de nenhum outro exame de encaminhamento para cirurgia. As pessoas que têm um agravo do seu quadro de saúde, elas têm as portas de entrada do sistema de saúde e devem procurá-las, que é a unidade básica do seu município, a unidade de pronto atendimento ou mesmo o pronto atendimento dos hospitais, caso os municípios tenham. Segundo a Secretaria de Saúde, a fila de espera também pode ser consultada de forma online. Todas as pessoas que estão na fila, elas podem ter acesso na lista do SUS, na lista de espera do SUS. Todos os municípios, assim como no site da Secretaria, tem o link para acessar, basta ter o cartão nacional do SUS ou o seu CPF. Mas, nesta terça-feira, o link apresentava instabilidade. Enquanto isso, os pacientes continuam na expectativa e na espera. Eu não sei por que está demorando tanto. Parece que esqueceram de mim, porque não é possível, não é tanto tempo, né? Ai, eu estou esperançosa, ver se sai, né? Porque senão eu vou ter que ficar acamada, né? Não tem jeito. Se não sair essa cirurgia, eu vou ter que ficar acamada e ficar numa cadeira de roda, porque eu sinto que eu estou piorando a cada dia.